Ministério Público do Amazonas exige a realização de concurso público para CES-AM com a máxima urgência. Isso mesmo, pessoal. Vários órgãos estão pressionando aí a CES-Amazonas, o governo, a realizar concurso público para CES-Amazonas. Até porque, gente, porque é o seguinte, a CES-AM, hoje, ela está rodando, está atuando, uma das áreas da saúde, a área da saúde, que é uma das mais importantes, está rodando com temporários. Se você entrar no portal da transparência do governo do estado do Amazonas, for lá em servidores, baixar a lista de servidores da CES-Amazonas, mais de 50%, você vai ver lá, servidor temporário, servidor temporário, servidor temporário, servidor temporário, efetivo, quase tu não encontra aquele negócio lá. Então, está realmente acontecendo uma violação da Constituição, tá? A Constituição aqui no Amazonas está sendo violada. Tem servidor temporário, pasmem, tá? Há mais de 20 anos. Como é que o cara é temporário há mais de 20 anos? Isso é um absurdo do absurdo, tá? É um absurdo do absurdo. Sabe aquelas coisas que eu fico falando assim, é aquela coisa que até o diabo duvida, né? Nem Deus, é o diabo. O diabo olha assim, ele olha para uma situação dessa, servidor temporário há mais de 20 anos, ele olha assim e fala, rapaz, isso só acontece no Amazonas. Eu que sou o diabo, não estou nem acreditando, porque é realmente um absurdo, tá? É realmente um absurdo. Então, assim, o Ministério Público do Amazonas, tá? Tem já uma determinação, tá? Para, exigindo, exigindo concurso público. Existe, sim, tramitando dentro do Ministério Público do Amazonas, uma obrigatoriedade para que o governo realize o concurso. Um concurso a nível estadual, para resolver esse problema, tá? Eu até confesso para vocês, eu até confesso para vocês que está meio parado aqui o Ministério Público, né? Eu sei que veio, essa ação aqui já está correndo, essa pressão, até antes da pandemia. E eu sei que o Ministério Público puxou um pouco o freio de mão nessa pressão do governo por causa da pandemia, tá? Deixou o governo contratar até mais e mais temporários para saias Amazonas. Mas, pelo que tudo indica, essa pressão vai voltar agora e forte. E não só do Ministério Público, tá? Outros órgãos também já estão se movimentando para pressionar o governo para realizar concurso público, que há mais de 10 anos não acontece. E hoje está com esse déficit incrível aí de servidores temporários, tá? Então, assim, foi publicada a comissão organizadora. Essa comissão organizadora, pelo que tudo indica, tem a missão de lançar esse edital com o mais rápido possível, o mais rápido possível. Abranger esse edital da SES Amazonas todos os cargos para justamente fazer essa troca de temporário por efetivo. E aí é o seguinte, gente, eu estou já avisando isso aqui para vocês. Eu tenho certeza absoluta que muita gente vai ser pega de surpresa desse concurso da SES Amazonas. Vocês concordam comigo? Muita gente vai ser pega de surpresa. Mas vai ser pega, vai... O edital vai ser publicado? Pô, aí... O que é isso? Que porra é essa de concurso SES Amazonas? De onde que saiu isso? E aí eu acredito que vocês que estão aqui me acompanhando, estão acompanhando todos os nossos vídeos, mostrando aqui para vocês o que está acontecendo aí na SES, vocês não. Vocês, o que vocês precisam, vocês que já estão acordando para esse concurso da SES, é já pegar ritmo de estudos. Não estou dizendo que é para estudar já de forma maluca, de forma doida. Não. Pega ali um ritmo de estudo. Estuda todo dia já uma hora, uma hora e meia, duas horas, no máximo duas horas. Não procura dar um gás muito grande agora. Deixa para você dar um gás quando realmente o edital for publicado, tudinho, banca for informada e tal, a gente dá um gás maior, tá? Mas o que vocês muito precisam agora é realmente pegar ritmo de estudos, tá? Eu estou com um grupo de estudos no WhatsApp, tá? O link está aqui na descrição no YouTube, tá? Tem lá um linkzinho para você entrar nesses grupos de estudos no WhatsApp, tá? Também tenho a minha mentoria SES Amazonas para você entrar numa lista de espera. Eu abro mentorias de turmas de mentorias para de tempos e tempos. Então, caso você queira guardar uma lista de espera a abertura da próxima turma, você também tem um link logo abaixo aqui desse vídeo aqui no YouTube, tá bom? O que mais eu quero para esse concurso da SES é fazer o que eu fiz já na CENSA. Praticamente todo mundo que me acompanhou, todo mundo que me seguiu, as minhas orientações e dos professores que eu trouxe para compor o projeto CENSA Manaus, praticamente todo mundo saiu na lista de aprovados e eu não tenho dúvida nenhuma que vocês, nesse concurso da SES Amazonas, vão também sair nessa lista de aprovados, tá bom? Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal! Fui!